E aí meu povo, sou o Rafael Gamer trazendo mais vídeo aqui pro canal, gente vocês que estão assistindo aí já dá aquela lápada no like e não inscreve-se, beleza? E beleza gente, como vocês irem, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um novo Ados aí que lançou do Jovem Titã, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir muito, muito bem pra vocês que estão assistindo aí, já dá o like e se inscreve no canal, beleza? Sua inscrição me ajuda muito, beleza? E por favor gente, quando tiver um anúncio passando, não pule os anúncios só pra me ajudar, beleza? Aí você fazendo, você vai estar me ajudando demais, beleza? Então bora lá começar Beleza gente, em primeira pessoa vai ficar assim, eu não sei se foi um bug meu, do meu celular, não sei, ou se é do Ados, não sei como é que é, né? Mas tipo, se tiver aí a prece no jogo aí de vocês, vocês vão pegar a porção da invisibilidade Ou então você já pega depois que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? E pronto, sumiu isso daqui Beleza, então vamos continuar aqui, né? Eu vou ver se tem algum spawn aqui, algum mob novo que ele adicionou, vamos ver aqui, né? Deixa eu ver É, beleza Opa, achei um aqui Esse daqui, ó, clones Será que é o clone da Ravenna? Deve ser Vamos ver aqui, vamos testar ele aqui, ó Eu esqueci de colocar o baú Uá Eu acho que esse daqui é do Ben 10, mas Não, mas tá, beleza, vamos continuar aqui, né? É, pra poder mostrar pra vocês E pra vocês estarem pegando todos os itens No caso, os itens que a gente vai se transformar Vocês vão vir aqui no chat e digitar assim Barra, Function Function, beleza Espaço E Jovens Titãs, com J maiúsculo, tá? Jovens Opa, peraí Jovens Beleza, já apareceu ali Jovens Underline E Titãs O Titãs não precisa ser com letra maiúscula, tá? Titãs E aí, beleza E você já vai pegar todos eles aqui, ó É, o Robin Só faltou a Estelar Mas, fora esse daqui Tá muito, muito top mesmo E ele, gente Tem mão em primeira pessoa Isso que é incrível, gente Nossa Vamos começar aqui, né? Mostrar o Robin aqui pra vocês, ó Ixi, ó Ele tem a capa dele, gente Olha isso aí É muito, muito top mesmo Olha a capa dele aí atrás Bem legal isso daí Pra você que gosta de gravar série, né? E você ganha invisibilidade e queda lenta, né? E ele tem dedos, como eu falei pra você Olha isso aí, gente É muito massa Que tem dedos e essas coisas assim É muito massa mesmo E tem visão em primeira pessoa, né? Como eu já falei pra vocês E beleza Vamos continuar aqui, né? Já mostrei o Robin aqui pra vocês, né? E olha só isso aqui A textura dele A boca dele Como é que tá Tá sorrindo Mas beleza Vamos continuar aqui, né? Mudei de visão aqui Beleza Agora vamos para quem Deixa eu só colocar uma coisa aqui Pera aí Ah, não tem nada aqui Então deixa quieto E beleza Vamos continuar aqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês O Ciborgue, né? Olha só isso daqui Bull Dos três e pronto Olha só como é que ele tá Nossa A molda de lado dele tá incrível Incrível mesmo, ó Olha ali Pra assinar a lataria dele Até porque ele é um robô Então tem lataria, né? Mas tá muito, muito top mesmo Gostei bastante dele E ele tem mão em primeira pessoa Eu vou só beber o balde de leite aqui, né? Pra poder perder esses efeitos Que eu quero mostrar pra vocês, ó Beleza Olha só isso daqui, gente É incrível isso daqui É ados que tem braço em primeira pessoa Olha só isso É muito bom pra você que gosta de gravar série Muito bom mesmo Mas beleza, né? Olha isso daqui Nossa, mano É muito, muito legal isso daqui mesmo Beleza, né? Agora que eu já mostrei aqui pra vocês O Ciborgue Vamos aqui para o Mutano Ó Gostei dele Bastante também Tá bem legal dele O cabelo lá atrás dele E eu acho que todos os personagens estão sorrindo, né? Isso que é legal também E você vai ganhar duas opções de animais Que esse daqui é o Gorila Olha só como é que ele tá Tá bem legal Tem animação quando você anda Bem legal isso daqui também E tem outra transformação dele, né? Que no caso ele vira outro animal E pra você estar voltando ao normal É só pegar o Mutano aqui de novo E clicar na tela E olha só o Pterodáctilo Que é aquele dinossauro lá, né? Que voa E pra você estar voando Você clica duas vezes no botão de correr De andar pra frente, beleza? E automaticamente você já começa a voar Eu não sei se ele se equipa com a Elytra Deixa eu ver isso daqui Ah não, não Não se equipa com a Elytra não Mas tá beleza Mesmo assim Aí como eu já falei pra vocês Caso vocês queiram Caso vocês queiram Voltar ao normal Eu não quero mais não Mas tem que mostrar o resto pra vocês Aí vocês vão Vou usar com esse daqui Esse daqui é muito bom Ficar voando com ele aí E beleza Pra você voltar ao normal Você pega aqui o Mutano, né? E pronto Você clica na tela E você volta ao normal E beleza Vamos aqui para a Ravenna Olha só como é que ela tá Parece que ela tá flutuando Tá vendo? Embaixo assim dela A sombra dela Tá muito bem feito isso daqui Deixa eu soltar tirando isso daqui Opa Tira isso, tira isso, tira isso Opa Fiz coisa errada aqui A gente pega o ciborro de novo Pega o Robin aqui de novo E pega a Ravenna aqui Beleza A gente já tá com a Ravenna E ela tem esse poder aqui, gente Que eu achei incrível isso daqui Eu não sei se dá dano Mas fora isso daqui, gente Tá incrível mesmo Olha só isso daí, gente É uma mão dela que aparece aí Pra testar Eu não sei se isso daqui dá dano, né? É tipo quando você vai bater em algum mob Mas se tiver vai ser bem, bem top mesmo Então, beleza Deixa eu pegar alguma coisa aqui, né? Pra mostrar pra você se dar dano mesmo Deixa eu só tá pegando algum spawn De alguma coisa aqui Pode ser do devastador Porque devastador é um... Por ser um bicho bem forte Bem grande, né? Vamos ver aqui Vamos exponar ele aqui, né? Pra poder ver E lembrando Como você... Quando você clica na tela Tá escrito poder Você já se equipa Com a mão grande dela, beleza? Aí tipo, em primeira pessoa Não dá pra ver Mas em terceira pessoa De frente e de trás Dá pra ver, tá vendo aí, ó? Tá bem legal isso daqui também Eu gostei muito desse negócio aqui Que tá tipo a mão E não tá ligado Tá tipo do lado dela, entendeu? Só pra lembrar vocês, né? O download vai tá No vídeo do criador, beleza? Passa lá e se inscreve no canal dele O link vai tá aí na descrição, tá? Do vídeo dele Aí vocês passam lá e se inscreve Se inscreve no canal dele, tá? Ele merece esse ados aqui Tá bem legal mesmo Tá bem top mesmo Olha só esse gorila Tá bem, bem top mesmo Mas beleza, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá like e se inscreve no canal E se você já é inscrito Compartilha, beleza? Então Falou! Bye pessoal E aí E aí E aí